dentro da quinta fita. Se inscreva no canal 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 Operação da Polícia Civil cumpre mandados em endereços ligados ao homem suspeito de comandar o tráfico de drogas em São José dos Campos apreensões chegam a 60 milhões de reais e tem ainda o fim de semana esportivo da região com duas equipes do Vale do Paraíba classificadas para a próxima fase da Bezinha do Paulista 6 horas e 50 minutos 6 horas e 50 minutos olha só, prometida para 2016 a unidade do Centro de Reabilitação Lucimonturo em Itaubaté ainda, acredite, não foi entregue Uma novela, com isso o serviço que é oferecido apenas em São José dos Campos precisa atender toda a demanda da região O Silvanito teve uma trombose sequela da Covid-19 desde que ele precisou amputar a perna faz reabilitação no Centro Lucimonturo em São José dos Campos Essa recuperação minha começou a partir de dezembro e de dezembro até hoje eu já estou protetizado já começando o chamado treino de marcha que é para deixar de vez a muleta e caminhar via a vida normal novamente Mas em Itaubaté pessoas que estão em uma situação parecida com a do Silvanito não contam com o mesmo tipo de atendimento Na cidade, uma unidade do Centro de Reabilitação Lucimonturo começou a ser construída em 2015 A previsão de entrega do governo do estado era 2016 mas nada dessa obra acabara Lá na primeira licitação a empresa contratada não conseguiu finalizar a obra ela teve que rescindir o contrato amigavelmente por conta de problemas nos repasses eles não conseguiram dar continuidade nas obras e a prefeitura teve que licitar novamente essas obras em 2017 Com essa licitação as obras foram retomadas Em 2020 a gente tinha assinado um aditamento com a empresa de serviços que estavam faltando no orçamento só que pegou bem ali o começo da pandemia quando teve a disparada dos preços de materiais de construção e a empresa não conseguiu finalizar a obra do Lucimonturo a tempo e devido a isso a gente teve que fazer um termo de reequilíbrio do contrato com a empresa esse termo foi assinado agora no final de março e a empresa já retomou as obras a fim de concluí-las provavelmente ali no mês de outubro Com atraso o valor total da obra do centro Lucimonturo passou de R$ 10.457.000 para R$ 15.133.000 o término dos trabalhos deve ajudar a desafogar os atendimentos de reabilitação no Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e Litoral Norte hoje pacientes com traumas sequelas e mobilidade reduzida são tratados na unidade em São José dos Campos assim como o Seu Vanito pouco mais de 100 pacientes dos 39 municípios da região se deslocam para receber tratamento no local O programa de reabilitação ele visa devolver a qualidade de vida e a independência funcional a gente lida com a potencialidade residual do paciente a partir do momento que ele apresenta uma sequela física a gente tenta trabalhar para tentar devolver a maior qualidade de vida para ele Com a tão esperada abertura do centro de reabilitação em Taubaté pacientes da cidade e de municípios vizinhos terão uma unidade de referência mais próxima de onde moram assim como é o caso do Seu Vanito Um lugar de excelência não tenho o que falar entendeu é super bacana aqui é prazeroso estar aqui é prazeroso Uma mega operação da polícia aconteceu hoje em pelo menos 11 cidades inclusive em endereços aqui da região Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma investigação contra um dos homens mais procurados do país Ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas em São José dos Campos Uma casa luxuosa uma mansão dos sonhos com piscina na garagem carros de luxo essa é só uma amostra do patrimônio de um dos traficantes mais procurados do país João Aparecido Ferraz Neto o João Cabeludo seria o líder na distribuição de drogas em São José dos Campos e permanece foragido mas uma mega operação apreendeu bens ligados a ele a soma da apreensão equivale a 60 milhões de reais em imóveis veículos e joias As investigações se levaram cerca de oito meses e foram desencadeadas pelo setor de investigação contra a corrupção da DEIC de São José dos Campos Os policiais ainda identificaram 100 contas bancárias que seriam utilizadas por laranjas para a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas A operação aconteceu em 11 cidades incluindo municípios do Vale do Paraíba Grande São Paulo e Litoral Sul do Estado As investigações prosseguem O fim de semana foi violento na nossa região Cinco assassinatos foram registrados Dois casos em Piquete onde uma pessoa foi presa A outra vítima é um jovem de 22 anos morto a tiros no residencial Santa Isabel em Itaubaté no sábado Nessa ação uma jovem de 18 anos ficou ferida Também no sábado só que em Pindamonhangaba um jovem de 17 anos foi executado a tiros e em Cruzeiro um homem foi executado perto do cemitério da cidade A vítima desse homicídio de Cruzeiro já era investigada pela polícia por suposta ligação com outras mortes São vidas perdidas neste mês de junho que devem engrossar as estatísticas da violência na nossa região O último dado divulgado pela Secretaria da Segurança Pública apontam aumento de 50% nos homicídios A gente vai colocar aqui na tela para vocês em maio 34 pessoas morreram por morte violenta maio de 2022 um aumento de 58% se comparado com maio de 2021 Vamos então para a próxima tela que fala dos casos de estupro que também cresceram em maio deste ano foram 70 ocorrências em maio de 2021 53 ocorrências esse dado mais alto em maio mostra que as pessoas também estão denunciando mais isso é sempre muito importante essas denúncias destes casos também de estupro O governo do estado anunciou hoje a redução no ICMS da gasolina Vamos mudando de assunto porque em todo o estado o imposto cobrado era de 25% e agora cai para 18% Ao vivo a gente fala com o Luiz Eugênio que estreia aqui no Bande Cidade boa noite Eugênio na prática isso vai funcionar na bomba de que forma para o consumidor essa redução do ICMS em todo o estado de São Paulo Boa noite Débora boa noite Otávio boa noite também você em casa que acompanha o Bande Cidade segunda edição na prática na prática essa redução de 25% para 18% no ICMS reflete em 48 centavos na bomba 48 centavos é o que o motorista deve encontrar a partir dessa redução hoje no estado de São Paulo a média de preço do combustível da gasolina no caso especificamente é de 6 reais e 97 centavos com essa redução deve cair então para 6 reais e 50 centavos agora como que a pessoa que precisa fazer precisa continuar usando o carro precisa continuar abastecendo mesmo nessa situação ela consegue saber se isso foi aplicado há uma parceria com o Procon que deve apresentar os preços antes dessa redução para que então o consumidor consiga fazer essa comparação consiga saber se de fato foi reduzido é bom lembrar que depende também do dono do estabelecimento do dono do posto aplicar esses valores daqui para frente o estado deve abrir mão de cerca de 4 bilhões de reais para fazer essa redução e 18% também deve ser a redução na conta de energia volto com vocês no estúdio valeu Eugênio esperamos acompanhar essa redução na bomba pelo menos e a gente segue com o Bande Cidade para falar do tempo nos próximos dias essa secura continua e por enquanto a previsão não indica nada de chuva o que é um perigo para a nossa saúde porque a umidade relativa do ar cai bastante e hoje segunda-feira participação da Amanda Souza é ao vivo com a gente com as informações do tempo Oi Amanda boa noite Olá muito boa noite boa noite a todos que nos acompanham pois é um início de semana bem seco na região né pois é vamos falar então como é que fica esse tempo nessa secura continua daqui para frente Amanda continua por enquanto não há previsão de mudanças no tempo nessa reta final do mês de junho e até mesmo já falando aí já dando um spoiler para o mês de julho não tem previsão de chuva na região pelo menos não uma chuva significativa a gente olha a imagem de satélite e já vê que não tem presença de nebulosidade na nossa região até tem essa presença de nebulosidade no sul do Brasil tem a formação de mais uma frente fria mas de novo o sistema não deve chegar até a nossa região para amanhã terça-feira olha só tempo firme no vale do Paraíba na Serra da Mantiqueira e também no litoral norte de São Paulo o dia até começa com aquela neblina mas logo se dissipa dá lugar ao sol e a expectativa é de uma terça-feira de céu claro e ensolarado com relação às temperaturas mínima de apenas 10 graus em Lagoinha no período da tarde máxima de 25 graus em Tremembé na terça-feira em Cruzeiro o dia começa bem friozinho bem característico da estação mínima só de 9 graus mas a tarde esquenta e a máxima pode chegar aos 25 graus mesma coisa em Campos do Jordão mínima de apenas 7 a tarde máxima de 18 graus em Caraguá pode chegar a 22 sem previsão de chuva Amanda você falou de Caraguá você pode falar um pouquinho mais do litoral norte para a gente tem uma umidade um pouquinho melhor por causa do mar mas mesmo assim você falou sem chuva pois é não tem previsão de chuva e o mar também fica bem calmo não há nenhuma preocupação ondas de apenas 1 metro de altura e rajadas de vento que podem chegar aqui a casa até de 33 km por hora Amanda é isso valeu por hoje até a próxima boa semana até a próxima tchau Amanda valeu e a gente gira com a nossa reportagem do tempo seguimos agora para as informações das estradas direto da rádio Band Vale FM quem conversa com a gente ao vivo é o nosso amigo Fernando Siqueira Nando boa noite como que está esse início de semana Oi Débora boa noite para você boa noite Otávio a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição início de semana com a rodovia Presidente Dutra assim com muito movimento tanto no sentido Rio quanto no sentido São Paulo trânsito intenso em São José dos Campos tem diversos pontos de parada tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal para quem segue nos dois sentidos agora as demais rodovias está tudo tranquilo quem vai em direção a Serra da Mantiqueira Floriano Rodrigues Pinheiro está livre tem neblina no trecho de serra tem neblina também pelas litorâneas Tamo e Oswaldo Cruz com trânsito livre Rio Santos está tranquila travessia de balsas entre São Sebastião e Lhabela seis embarcações fazem a travessia o tempo de espera é de trinta minutos tempo considerado normal está tudo calmo só mesmo a rodovia Presidente Dutra que começa a semana com trânsito intenso viu Débora, Otávio volto com vocês aí no estúdio uma ótima semana para todos Dutra sempre movimentada valeu Dando um abraço tchau boa noite e a gente vai para a primeira pausa no Bando Cidade o intervalo é rapidinho a gente está de volta já já sete e dois a gente está de volta a gente está de volta e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da bola. Oi, Lari, boa noite. Oi, Baldin, boa noite pra você, boa noite, Débora, e a todos que acompanham aqui o Bande Cidade, segunda edição. A última rodada da fase de classificação da Bezinha, Karen Boulde Vez, a vaga das duas equipes que representam a nossa região, agora na segunda fase do estadual. Começando pelo Mantiqueira, a equipe venceu com propriedade o Guarulhos, por sonoros 7x1, revivendo o resultado histórico da Copa do Mundo. E com isso, os três pontos conquistados deram a laranja mecânica a liderança do Grupo 5, com 20 pontos somados. Na próxima fase, os comandados do técnico Dado Oliveira têm um baita desafio pela frente. Vão enfrentar o paulista São Carlense e ainda o Penapolense, que assim como o Mantiqueira, também foi líder do seu grupo. Já pros lados do Clube Atlético Joseense, a equipe ficou no empate sem gols no sábado, frente à União Ogi, mas mesmo assim garantiu a classificação em segundo lugar, com 19 pontos. Agora, o time do técnico Augusto Ambroje vai encarar na próxima fase da Bezinha, o Flamengo de Guarulhos, um adversário que já enfrentou, o Inter de Bebedouro e ainda o Taquaritinga. Os detalhes, como as datas dos próximos jogos, ainda vão ser divulgados nos próximos dias pela Federação. E antes de ir embora, Baldin, hoje às 9 horas da noite, tem também clássico pela Liga Nacional de Futsal. O Taubaté recebe em São Bernardo, onde manda os seus jogos, o São José, pela 13ª rodada da Liga. Eu volto com vocês. E agora a gente fala das inovações do varejo. Uma empresa de São José dos Campos é a primeira no mundo a lançar um sistema totalmente virtual para compras. A tecnologia permite que o consumidor vá até o centro de compras no metaverso, olha só. Na hora de pagar, ele pode usar moeda virtual ou o dinheiro. Parece até coisa de filme, né? E essa iniciativa de moradores da região foi destaque em um evento do setor que aconteceu hoje, na capital paulista, a reportagem a gente acompanha aqui na tela. Já imaginou viver uma vida no mundo digital? Fazer compras num shopping ou quem sabe até se divertir numa montanha russa? Assim é o metaverso. E essa empresa de São José dos Campos é a primeira no mundo a criar um centro de compras no ambiente virtual. Você compra de verdade produtos no metaverso, pagando com criptomoeda e recebe no conforto do seu lar. Então, estamos unindo, né? O mundo físico com o metafísico, além do físico, que é o metaverso. Além da presença no metaverso, a empresa também criou todo um ecossistema digital interligado. São corretoras de valores, criptomoedas, marketplace e e-commerce. Tudo isso para que o consumidor tenha acesso a produtos variados e inserir cada vez mais empresas também no mercado digital. Esta é a primeira vez que a gente tem no mundo uma criptomoeda que, antes de ser lançada, a gente construiu toda uma usabilidade no entorno dela. Então, para que isso acontecesse, a gente criou uma cash exchange. É um local, uma espécie de banco, só que você converte moedas tradicionais, dólar, real, em criptomoedas, como a cash, bitcoin, ethereum, exemplo. A gente tem também um e-commerce, na verdade, evoluiu para o marketplace. Hoje a gente tem já dezenas de fornecedores e milhares de produtos que você pode comprar pagando com criptomoeda. E para que isso acontecesse, a gente criou o cash pay, que é um meio de pagamento onde você transita tanto moeda tradicional quanto criptomoeda. Com foco nesse crescimento, empresários dos mais diferentes segmentos se reuniram nesta feira em São Paulo. O principal objetivo é apresentar e debater as novidades do setor. É a nossa quinta edição. A gente, em 2021, a gente teve duas edições, dado a tudo que estava acontecendo, a gente viu a necessidade do mercado entender como fazer e reacontecer na pandemia, no covid, todos esses movimentos de alteração que tiveram no mercado. Quando a gente voltou para o evento presencial, foi uma vontade nossa a gente dar foco em recomeçar os eventos presenciais com o varejo, por ser um setor extremamente importante, que foi muito impactado. Todo mundo se reinventou, mas daqui para frente a gente tem muita coisa ainda por ver. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Bom início de semana para você. Fique ligado na programação da Bande. Hoje é dia de Bande e eleições e o convidado do programa desta segunda-feira é o cientista político Felipe Nunes. Em pauta, um cenário eleitoral brasileiro não perca. Bande e eleições às 15 para uma da madrugada. Bom início de semana pra nós. Bande Cidade segunda edição. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Arroz saboroso prêmio. O prêmio que a sua família merece. Clarice. O sorriso inocente é o sorriso experiente. Uma clínica odontológica completa. E Unital, Universidade do Futuro. São Paulo é o primeiro estado a se enquadrar.